Música Queridos amigos e irmãos, estamos terminando o mês de maio, o mês mariano, neste ano dedicado a Nossa Senhora, celebrando os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e os 100 anos da aparição de Nossa Senhora em Fátima, nós vivenciamos com mais intensidade este mês de maio dedicado a Maria, a Mãe de Deus. Na Exortação Apostólica Mariales Cultos, o Beato Paulo VI dizia o seguinte, na Virgem Maria, de fato, tudo é relativo a Cristo e dependente dEle. Foi em vista dEle que Deus Pai, desde a eternidade, escolheu Maria como Mãe Toda Santa e a planificou com dons do Espírito a ninguém mais concedidos. A genuína piedade cristã, certamente, nunca deixou de pôr em realce essa ligação indissolúvel e a essencial referência da Virgem Maria ao Divino Salvador. Isto, continua sempre o Beato Paulo VI, concorrerá sem dúvida para tornar mais sólida a piedade para com a Mãe de Jesus e fazer dela um instrumento eficaz para que alcancemos todos o pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado do homem perfeito, à medida da plena estatura da plenitude de Cristo. Na quarta-feira, celebraremos a festa da visitação de Nossa Senhora à Sua Prima Isabel, quando Maria disse, de hoje em diante, me chamarão bem-aventuradas todas as gerações. Esta frase do Magnificat, da oração de louvor de Maria ao Deus vivo, inspirada pelo Espírito Santo, é um dos fundamentos essenciais da veneração cristã a Maria. A Igreja não inventou ela própria nada de novo quando começou a enaltecer Maria. Não desceu do cume da adoração do Deus único para um mero louvor humano. A Igreja faz o que deve fazer e o que lhe foi cometido desde o princípio. Os dois primeiros capítulos do Evangelho de Lucas tornam reconhecível um círculo da tradição primitiva em que a memória de Maria é recolhida, em que a Mãe do Senhor é amada e louvada. Eles pressupõem que a exclamação, ainda um pouco ingênua, daquela mulher desconhecida que diz, Bem-aventuradas as estranhas que te trouxeram, não havia emudecido, mas pelo contrário, numa compreensão mais profunda de Jesus, havia ao mesmo tempo tomado uma forma mais pura e válida. Aquelas palavras pressupõem que a saudação de Isabel, Bendita és tu entre as mulheres, que Lucas define como expressão proferida no Espírito Santo, não tenha permanecido como um episódio fortuito. O louvor de Maria é o fundamento do Evangelho da infância de Lucas. O registro destas palavras no Evangelho eleva esta veneração de Maria de um mero fato a uma tarefa da Igreja de todos os lugares e de todos os tempos. A Igreja negligencia algo que lhe é comandado se não louva a Maria. Quando o louvor de Maria nela emudece, a Igreja afasta-se da palavra bíblica. Quando isto acontece, também não louva a Deus de forma suficiente, pois, por um lado, nós conhecemos Deus através de sua criação, como diz São Paulo aos Romanos. Por outro lado, conhecemos Deus de forma mais próxima, através da história que Ele fez com os homens. Tal como a natureza de uma pessoa se manifesta na história da sua vida, e nas relações que estabelece, assim Deus se torna visível numa história, em seres humanos através dos quais sua verdadeira natureza transparece, de tal maneira que Ele pode ser nomeado através deles e reconhecido através deles. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus manifestou-se através da relação com pessoas, através do rosto de pessoas, e nelas revelou o seu rosto. O verso do Magnífico, lembrado, mostra-nos que Maria foi uma dessas pessoas que se inserem de forma muito especial no nome de Deus, tanto que não o louvamos o suficiente quando a pomos de parte, quando deixamos Maria de lado. Para louvarmos Maria corretamente e assim darmos corretamente glória a Deus, devemos escutar tudo o que a Escritura e a tradição nos dizem acerca da Mãe do Senhor e conservá-lo no nosso coração. A riqueza da perspectiva mariana tornou-se, entretanto, através do louvor de todas as gerações, praticamente imensa. Eu gostaria, nesta breve reflexão, de ajudar a pensar apenas alguns dos elementos que São Lucas nos pôs nas mãos, deixando-nos o texto inesgotável do Evangelho da Infância. E comecemos com a saudação do anjo a Maria. Para Lucas, esta é aquela célula primeira da Mariologia, que Deus, Ele próprio, nos quis transmitir através do seu mensageiro, o arcanjo Gabriel. Traduzidas literalmente, a saudação é assim, Alegra-te, o cheia de graça. O Senhor está contigo. Com esta saudação, começa realmente o Evangelho. A sua primeira palavra é alegria. A nova alegria que provém de Deus e que rompe o velho e infindável luto do mundo. Maria não é apenas saudada de uma maneira qualquer. O fato de Deus a saudar, e nela saudar o povo de Israel e a humanidade inteira, é convite à alegria mais profunda. O fundamento da nossa tristeza é a caducidade do nosso amor, a supremazia da finitude, da morte, do sofrimento, da maldade, da mentira. É a nossa solidão no mundo contraditório, no qual os misteriosos e luminosos sinais da bondade de Deus, irrompendo pelas linhas do mundo, são postos em causa pelo poder das trevas, o qual o faz com que se atribua o mal a Deus, ou faz com que Deus pareça ausente. Alegra-te. Por que Maria deve alegrar-se num mundo assim? A resposta é, o Senhor está contigo. Para compreender o sentido desta anunciação, devemos recorrer especialmente aos textos do profeta Sofonias. Eles contêm sempre uma dupla promessa, dirigida a Israel, à filha de Sião. Deus virá como Salvador e virá habitar nela. O diálogo do anjo com Maria retoma esta promessa e, ao retomá-la, realiza uma dupla concretização. O que é dito na profecia da filha de Sião vale agora para Maria. Ela é equiparada à filha de Sião. É a filha de Sião em pessoa. Paralelamente, Jesus, que Maria dará à luz, é equiparado a Javé, o Deus vivo. A vinda de Jesus é a vinda do próprio Deus e a sua habitação entre os homens. Ele é o Salvador. É esse o significado do nome Jesus que assim se explica a partir do coração da promessa. Agora, esta habitação no seio de Israel torna-se realidade, em sentido literal, na Virgem de Nazaré, que assim se torna a verdadeira Arca da Aliança em Israel. Através dela, o símbolo da Arca ganha uma força de realidade inaudita. Deus, na carne de uma pessoa, carne que se torna o seu habitáculo no meio da criação. Na saudação do anjo, Maria é identificada com a filha de Sião, com a esposa que é o povo de Deus. Tudo o que é dito na Bíblia a respeito da Igreja vale para Maria e vice-versa. O que a Igreja é e deve ser é por ela aprendido na contemplação de Maria. Esta é o seu espelho, a verdadeira medida da sua natureza, porque existe a medida de Cristo e de Deus, habitada por Ele. E para que existiria a Igreja? Nos perguntamos. Se não para ser habitação de Deus no mundo. Deus não age com coisas abestratas. Ele é pessoa. E a Igreja é pessoa. Quanto mais nós e cada um de nós nos tornamos pessoa, tanto mais seremos um e tanto mais seremos igreja. E tanto mais a totalidade do que é significado por Sião. Maria vive de tal maneira que é permeável a Deus, habitável por Ele, se torna um lugar para Deus. que nós possamos também fazer da nossa vida a morada de Deus, como Maria acolheu Deus na sua vida, que nós possamos fazer o mesmo. E que nossas comunidades possam ser o lugar onde as pessoas encontram de verdade é o próprio Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.